Depois que a água começou a bater na bunda, começou a haver concessões. O que mudou nesses últimos dois meses, se não a pressão internacional? Ora, será que só é possível negociar com uma posição de força? Como diz o Churchill, eu estava falando do Chamberlain, então tem que falar do Churchill, que diz que é impossível negociar com um leão com a cabeça dentro da boca dele? Em duas visões, e eu não digo isso, porque, ah, Paulo, eu quero mérito. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo dele. Paulo Figueiredo Show, trazendo aí aquela notícia, está recuando, está azedando pudim, as coisas estão sendo feitas e os caras estão com muito medo, apesar de não estarem externando, porque se eles externar o medo, vão ser devorados pelo Legislativo. Eles mostraram um sinalzinho, assim, se quer de medo. eu acredito que o Legislativo vai para cima e passe a rasteira no poderoso chefão. dá só uma olhada nesse vídeo, assista até o final. Quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral para a gente, se inscreva no canal, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário ao final, o que vocês acharam do vídeo. De novo, está lá no site de Paulo Figueiredo Show, não precisa ler aquela porcaria da Folha de São Paulo, não, só para você ter o termômetro. Mas semana passada foi solto o Mauro Cid, cuja prisão gerava um tremendo mal-estar no exército, com as tropas, não com o comandante Frajola, que é um bosta mesmo, mas com as tropas. Ontem, nós vimos aqui, que o Alexandre cancelou a ida dele para Nova Iorque, o que ia ter? Ia ter um eventozinho lá da galera do Beautiful People, para você que acha que o Brasil está isolado nessa história. Existe uma rede de uma elite global que dá suporte ao Alexandre, ele tem os méritos dele, mas quem dá suporte é essa rede global. Onde o cara vai lá, aproveita enquanto tem visto, hein, Alexandre? Vai para Nova Iorque, senta lá e dá palestrinha. Só que da última vez que chegou em Nova Iorque, foi muito mal recebido pela população brasileira que foi lá. E eu me atrevo a dizer que ia ser pior dessa vez. Porque o brasileiro está por aqui contra o Alexandre. O brasileiro que mora nos Estados Unidos está por aqui com o Alexandre. E não tem medo de sofrer o que aconteceu lá no aeroporto de Roma, que foi um tremendo fracasso. e digo que eu estou tentando agora correr atrás com parlamentares italianos daquele vídeo. Estou tentando, não posso prometer, mas estou tentando. E aí o Alexandre ia para essa viagem, estava lá todo animado, que ia para a viagem, tinha confirmado, estava aqui o João Dória tirando onda que o Alexandre de Moraes ia falar no evento dele. E cancelou a viagem. Por que cancelou? Eu não sei. Eu não vou ser aqui, fazer como algumas pessoas dizem, que foi por causa da pressão, por causa do medo que ele está aqui de perder o visto nos Estados Unidos. Não vou dizer uma coisa dessa. Mas o fato é que ontem, por exemplo, também foi solto, depois de 461 dias presos, foi solto o Coronel Naime. Finalmente, foi solto o Coronel Naime. Está aqui a notícia. A história do Naime é uma história triste, porque eu estive aqui com a Mariana Naime, esteve aqui no nosso programa, e eu fiquei muito comovido. Eles têm uma filha com necessidades especiais, ele teve que pedir baixa, mas finalmente, depois de 461 dias, ele foi liberado. E não foi só isso. Não foi só isso. Inexplicavelmente, hoje, depois de 11 meses, o Alexandre de Moraes devolveu as redes do senador Marcos Duval. Justiça seja feita com o senador Marcos Duval. Quando eu cheguei, eu disse que uma das novas ofensivas era o Senado, quando eu cheguei no gabinete do senador Marco Rubio, que é o meu senador aqui da Flórida, para falar do caso do Marcos Duval, ele já estava ciente do caso do Marcos Duval. A coisa que eles mais estavam informados era do caso do Marcos Duval, que parece que esteve aqui, conversou com eles, etc. E o Marcos Duval tem alguns conhecidos aqui nos Estados Unidos, inclusive lá do pessoal do Capitório. A pergunta que eu faço com vocês e a reflexão que nós temos que fazer juntos é por que essas notícias agora? Por que soltar o CID? Por que arquivar o processo do Bolsonaro, da Embaixada da Hungria? Por que tirar o tom? Por que a gente não ouve falar do Alexandre? Por que agora? Há quem diga que é tudo o mérito de uma turma maravilhosa ligada ao Tarcísio, que está lá costurando um acordão? E eu vou falar para vocês os boatos. Os boatos são Bolsonaro vai desistir de ser candidato, vai aceitar inelegibilidade e o Tarcísio vem como candidato de consenso em 2026, com o apoio da ala mais tucana, elite paulista. E os inquéritos, enquanto isso, são encerrados, e os presos são anestiados. Esse é o acordão que os boatos, os rumores de um acordão. Eu não acredito nesse acordão, eu acho que é boato. Eu dou o benefício da dúvida para o presidente Bolsonaro. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, se todas essas vitórias são por conta de uma costura do Tarcísio e companhia, por que que só agora, depois que a água começou a bater na bunda, começou a haver concessões? O que mudou nesses últimos dois meses, se não a pressão internacional? Ora, será que só é possível negociar com uma posição de força? Como diz o Churchill, eu estava falando do Chamberlain, então tem que falar do Churchill, que diz que é impossível negociar com um leão com a cabeça dentro da boca dele? Em duas visões, e eu não digo isso porque, ah, Paulo, eu quero o mérito, eu vejo tanta gente tirando mérito com o trabalho que eu faço, estou nem um pouco preocupado com isso, nem um pouco preocupado, o importante é o milagre e não é o santo, todo o poder, toda a glória vem de Deus, então tudo que faz é Deus mesmo. Mas eu não quero que o país siga na direção errada, eu não quero que esse seja o momento onde a gente fale não, o clima está arrefecendo, o Moraes foi o que, eu não quero uma nova cartinha redigida pelo Michel Temer, ao contrário da maioria dos nossos militares, eu li e entendi o Klaus Witz, eu li e entendi o Jomini, os manuais militares modernos, eu sei o que é aproveitamento de êxito, sei aliás que o meu avô quando eu era moleque da época que a gente tinha general de verdade me explicava o que que era e pra quem não sabe eu explico pra vocês, ninguém é obrigado aqui a ter formação militar, mas nesse contexto da doutrina militar o aproveitamento de êxito é a exploração de uma vantagem ou uma situação que você está de favorável no campo de batalha pra quando você quer obter, alcançar um objetivo estratégico tático então quando uma força militar consegue um sucesso qualquer que seja uma vitória um avanço uma ruptura nas linhas inimigas uma vitória numa batalha é crucial que esse sucesso seja imediatamente explorado pra você consolidar a sua posição expandir os seus ganhos e aí você aumenta a pressão no inimigo então você tem as fases da expansão da penetração onde você avança rapidamente você criou uma brecha avança na brecha das defesas inimigas pra você derrotar as forças que eles ainda têm você faz o cerco e o envolvimento isola as forças inimigas vocês vão entender que é tudo que eu estou fazendo porra isola e cerca as forças inimigas que ficaram isoladas pra impedir que eles se reconectem e recebam suporte captura todos os territórios estratégicos na doutrina militar você vai lá e toma todas as pontes os centros de comunicação os centros de suprimento e desmoraliza o inimigo você explora essa desorganização e esse pânico que está acontecendo pra você aumentar a pressão psicológica e aí você força rendição você força recuo em massa e aí você faz a parte de reforço e consolidação você traz todos os reforços que você puder de todos os aliados pra você manter as posições e você prepara as suas defesas contra um contra-ataque e a chave pra isso é fazer tudo rápido e o que que o Neu quer fazer retroceder então eu tô falando eu não vou retroceder nenhum milímetro quem quiser fazer acordo faz eu não tenho que cumprir os acordos de vocês eu sou eu eu vou até o fim ninguém me ajudou em porra nenhuma exceto os deputados e senadores da delegação que eu sempre faço mas essas pessoas que estão construindo um acordo não ninguém me ajudou em porra nenhuma então eu não preciso de vocês do acordo pra nada da minha parte só tem acordo quando qualquer um no Brasil puder falar o que quiser esse é o meu acordo qualquer um no Brasil fale o que quiser e os responsáveis por levar o país e por ferir a lei que sofram as consequências na forma da lei esse é o meu acordo eu gosto muito do Bolsonaro mas eu não tô aqui pra defender o Bolsonaro eu tô aqui pra defender a liberdade de todo mundo dos apoiadores do Bolsonaro dos detratores do Bolsonaro dos apoiadores do Lula dos detratores do Lula dos apoiadores do Alexandre dos detratores do Alexandre eu acho no entanto que o maior benefício que a gente pode ter pro Bolsonaro é a devolução da liberdade de expressão porque eu acho que na maioria das vezes ele tem a verdade do lado dele e é por isso que o povo o premia caramba eu não vi a gente estar com uma audiência aqui absolutamente avassaladora de mais de 20 mil e 600 pessoas nos assistindo eu confesso que tô aqui perplexo muito obrigado agora tem uma vulnerabilidade no meu plano e eu posso contar pra vocês porque eles sabem qual é essa vulnerabilidade que eu tenho a que eu tenho é a mesma que todo mundo tem como é que você consegue impedir um avanço do inimigo você corta a cadeia de suprimento e o plano deles é justamente esse me parar por asfixia financeira já que eles não conseguem me matar de tiro igual aconteceu com alguns em Fortaleza né no Ceará aliás tava vendo o vídeo do deputado André Fernandes coisa assustadora será que a turma quer saber quem matou Marielle vai ficar curiosa também quem matou esses caras mas já que eles não conseguem me matar de tiro eles querem me matar de fome e é por isso que eles congelaram meus bens por isso que eles monetizaram os meus canais por isso que eles fecharam o acesso do Lucas por isso que eles fecharam o Rumble por isso que eles continuam indo atrás de tudo meu então hoje a forma que eu tenho de apoio é através do apoio direto de vocês e esse apoio tem que ser feito direto nos Estados Unidos por isso que eu tenho por que que eu falo tanto de liberdade de expressão por que que eu tenho esse fetiche o Flávio Dino diz que é uma falcatrua a liberdade de expressão eu digo que não eu digo que a liberdade de expressão é o alicerce da democracia então o mundo distópico é um mundo onde você tem um órgão central que controla a verdade e já ficou até clichê falar do 1984 George Wall o Ministério da Verdade responsável por toda a propaganda pela revisão da história então o governo da Oceânia que era o governo central utilizava esse Ministério da Verdade para garantir que todas as informações todas as informações que saíssem estivessem alinhadas com a ideologia e os objetivos do partido e é isso que faz eu digo que nós vivemos num mundo distópico porque por exemplo é isso que faz o tal do gabinete do ódio da Janja a milícia digital da Janja que pauta a imprensa eu não sei se vocês viram a treta que teve com a Michele Prado e a Daniela Lima ou a Mortadela Lima ou a Vaca como você quiser mentirosa compulsiva mitomaníaca a Mortadela Lima resolveu propagar fake news deixa eu colocar aqui pra vocês eu li no no tweet do Marco Antônio Costa nosso querido amigo do fio de área essa treta aqui então a Mortadela Lima parece que está aqui pesquisadora segundo Michele Prado ex-colaboradora que denunciou desinformação de Daniela Lima mentira caô eu gosto parece aquele break que tem no 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 Instagram não é desinformação o Marco Antônio Costa é caô caôzeira como a gente diz no Rio de Janeiro foi demitida após ser assediada por Daniela Lima no WhatsApp a pesquisadora desmentiu as alegações de Daniela Lima e do ministro Paulo Pimenta porra Daniela Lima alinhada com o ministro das comunicações do governo Lula sobre o abre aspas o aumento drástico de fake news desde a tragédia do Rio Grande do Sul vamos olhar essa pesquisa daqui a pouco para ver se há aumento drástico esse incidente ressalta a controvérsia em torno do perfil da Daniela Lima e Michele Prado anteriormente aliada agora enfrenta as consequências de criticar os próprios colegas isso aqui Marco Antônio isso é chat de piti escrevendo esse incidente ressalta a controvérsia em torno do perfil da Daniela Lima aposto com você estou te sacaneando aqui porque eu tenho certeza que foi o chat de piti ele está dizendo que foi via Leandro Ruschel mas Leandro Ruschel deve ter usado o chat de piti eu nem vi o post no Leandro Ruschel não tinha colocado aqui o post do Leandro mas está aqui as notícias são sexta-feira depois que eu corrigi a informação equivocada do Daniela Lima da Globo News ela foi me insultar por duas vezes no meu WhatsApp pessoal eu nem duvido que não tenha sido um insulto essa mulher é meio doidinha então insultou pela primeira vez eu tentei argumentar calmamente eu imagino já vi grupos já tive em grupos com essa moça depois de mais ou menos 40 minutos ela voltou a me insultar assédio moral porra que delícia ver essas pessoas brigando entre si de acordo com as regras dela com o vitimismo à torta e à direita aí está aqui pergunto pois a Daniela que estudo ministro o ministro citando um número de fake news correndo as redes sociais quadruplicou desde o início da tragédia segundo acompanhamento da USP e ela Michelle Prato trabalhava na USP não é bem na USP era um instituto ligado a USP uma beleza porque a extrema direita aumenta tanto a disseminação aí ela perguntou qual o estudo ministro pergunto pois a jornalista Daniela Lima da Globo News inseriu por conta própria a informação falsa de que 31% dos discursos de sentimentos antigovernamentais e antistitucionais crítica ao governo de instituições eram desinformação e não classificamos isso eu era do grupo de pesquisa e dessa pesquisa em específico mas fui desligada hoje depois que eu corrigi a resposta e ela foi no meu WhatsApp sexta-feira me sinultar eu creio que seja insultar e fazer assédio moral por duas vezes cara cadê o sprint dessa conversa ô Michelle aí aqui ó a jornalista é reincidente na desinformação você acredita que ela veio me escolachar no meu WhatsApp me descobre as lagartas porque eu corrigi a informação falsa que ela enviou por conta dela deveria trabalhar como assessoria de partido não como jornalista é a mesma coisa porra acordou ó Michelle Prado agora pra você o curso a morte do jornalismo de graça manda um e-mail no site que eu te envio de graça você pesquisador estou pensando inclusive em mandar pro compliance da Globo o compliance da Globo meu Deus do céu essas pessoas são totalmente clulas ai ai e a todos e são muitos de todos os espectros ideológicos amigos e jornalistas recomendo cuidado e atenção com a milícia digital criada pela primeira dama pois é o gabinete do ódio muito mais nocivo virulento e preocupante pois pauta o debate público a imprensa e o governo estão manipulando a opinião pública como bem desejam Michelle Prado descobriu a morte do jornalismo descobriu a morte do jornalismo parabéns gente Michelle Prado eu sei que vocês não conhecem é uma pessoa coitada tem um que medíocre escreveu um livro que parece que foi escrito por uma menina da quarta série parece que estava fazendo um trabalhinho escolar um cheio de mentira totalmente inverídico impreciso conspiratório sem nenhuma evidência eu fiquei com pena do livro mas a esquerda abraçou ela e colocou ela lá nessa ONG ligada ao hospital com uma boquinha que ela estava feliz só que ela caiu no erro de achar que era independente e que ela podia questionar a imprecisão da Daniela Lina e agora ela está recebendo alô alô Michelle Prado é a realidade é a realidade Michelle e agora ela se voltou contra a Janja apareceu resolveu agora que era um bom momento para falar do gabinete do ódio da Janja e da milícia digital da Janja e aí PT é que eu falo para vocês o pau que dá em Chico pode dar em Francisco também lembra que eu falava quando eu digo que eu estou defendendo a liberdade de expressão de vocês vocês entendem o que eu estou dizendo que o chicote muda de mão por que agora? ora porque essas pessoas elas são movidas por picuinhas pessoais e mamatinhas enquanto não tinha ido contra ela pessoalmente ela estava caladinha e ela não estava descobriu subitamente quando foi demitida descobriu que você tem uma milícia digital da Janja pautando a imprensa e que a Daniela Lima é assessora de imprensa do governo só que os meus alunos sabem ô Michelle que existe efetivamente uma rede internacional e o objetivo é que você tenha de fato um ministério da verdade igual 1984 assumido vejam esse vídeo aqui essa é a seita que dói menos né a consultoria divulgou uma pesquisa sobre fake news relacionadas a tragédia no Rio Grande do Sul a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais a Quest perguntou se os entrevistados já receberam alguma fake news sobre as enchentes no estado 31% responderam que sim e 69% responderam que não se vocês reparam que toda pesquisa que envolve a esquerda dá uns 30% porque é a margem de votação que os caras têm mas 70% dos brasileiros imensa maioria esmagadora dos brasileiros fala não não recebi nenhuma fake news talvez uma hora que eu tenha ligado ali o jornal na rede globo eu tenha recebido uma fake news de vocês mas fora isso não agora para os entrevistados que receberam fake news a Quest perguntou quem enviou 35% responderam que receberam de um conhecido em um grupo de whatsapp 24% de um amigo 11% de um político 11% de um colega de trabalho 10% de um primo prima repara que essas pessoas que dizem que receberam fake news o pressuposto é que a real news está vindo do governo e a gente vai chegar sobre isso e eu não estou dizendo que não existe notícia falsa existe e é um bom pessoal máscara sendo derrubadas caídas né como que pode gente caiu a máscara Edgobo caiu a máscara já já vocês não vão conseguir esconder demais ninguém ninguém a maioria da população já sabe que vocês são um braço político vocês são um braço político e mama nas tetas desse governo tão descaradamente nem disfarça gente o povo de lá nem disfarça pra dizer que não calma aí né vamos devagar vamos fingir que a gente está atacando o governo aqui vamos fingir que a gente não está totalmente assim alinhado com eles né vamos com calma vamos pisar em ovos não ela mostra completamente essa Daniela Limão né falam que o estado não faz nada o que o estado está fazendo o que gente eles falarem que o estado mandou a polícia o estado mandou o bombeiro isso aí é o mínimo gente gente isso aí é o mínimo do mínimo é obrigação senão não era pra existir vocês estão entendendo a polícia tá lá é óbvio é o papel da polícia tá na rua tá protegendo o cidadão o bombeiro é pra quê é pra apagar incêndio pra salvar pessoas em lugares perigosos em alagamento o exército é pra quê isso aí é o mínimo é o tipo eles querem colocar isso aí como se fosse o governo federal agindo mandaram 50 bilhões emprestado os caras emprestou 50 bilhões ao estado eles têm noção do que é isso é o cara pega o seu dinheiro de você você trabalha um ano eles te tomam seis meses entre cinco e seis meses do seu salário e tomam na mão grande você é obrigado a dar pra eles né o imposto os impostos que você paga come 50% do seu salário aproximadamente e aí ele pega esse dinheiro e te empresta o dinheiro que você trabalhou e vai lá e empresta pra reconstruir é muita patifaria né cadê o poderoso chefão pra dar tantas horas pro governo enviar o dinheiro 42 24 3 horas sei lá quantas horas que é cadê o poderoso chefão pra dar tantas horas pra mandar o o jornal aí da Goba ou da Daniela Lima explicar como é que que essa denúncia aí da outra jornalista lá falando tudo que falou ou pedindo pra ela provar né já que ela te xingou já que aconteceu isso e dou tantas horas pra você mandar a conversa aqui pra mim pra gente ver pra gente analisar não vê né não vê eles dando tantas horas aprovar fake news ou não dou tantas horas cadê a PF indo lá na casa da esbanja buscar o celular dela pra ver se realmente tem grupo de milícia digital rapaz verdade verdade né se foi acusada tem que provar aí vai ter que ter a prova e pra provar tinha que pegar o celular então 24 horas não vai dar não vai mandar a PF lá buscar pra investigar se realmente ela tem algo que tem essa milícia digital e se alguém acusou e aí e se tiver se não tiver essa que acusou vai ter que ser né sei lá processada alguma coisa se tiver e aí o que será que aconteceria com a dona esbanja fica a pergunta no ar aí né pessoal como desse urgente Lula demite Jean Paulo Paulo e coloca substituto na Petrobras a coluna informa que Prat se despediu de seus diretores nessa tarde e comunicou à equipe que Magda chagará sei lá quem Magda Jean já se pronuncia sobre possível candidatura a cargo eleitoral é cada um será que ganha alguma coisa gente isso hein Lewandowski quer adotar modelo de segurança pública já usado em Cuba e na Venezuela um saiu né do posto de Edita né aí entra o outro entra o outro tá um tão revezando né o cara já tá com o pé no buraco já ele fica aí caçando B.O. pra que moço já tá já tá indo pro buraco deixa o povo viver deixa o povo vou nem falar deixar o povo ser feliz que aqui no Brasil a dificuldade é surreal aí vem o cara e quer calar quer prender quer esmagar quer torturar as pessoas e nova pesquisa Trump aumenta a vantagem sobre Biden que é esperado né vamos ver aqui se fala sobre a diferença o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump mantém uma liderança estreita sobre o atual presidente oibado em dois dois seis estados considerados decisivos para as eleições de novembro chamado em outros três estados nós temos que estar numericamente a frente mas dentro da margem de erro é tá aqui né 49 42 49 39 50 31 caramba 50 38 47 44 apertado 49 42 e 47 45 Arizona Georgia Nevada Pensilvânia Michigan e já não sei ler isso aqui aí já me complica né pessoal bom pessoal vamos ficando por aqui tomara que isso aqui aconteça de verdade lá e aí meu amigo aí o poderoso chefão vai ficar muito preocupado